Angélica, a carreata está se aproximando lá, os panelastos já estão se ouvindo ouvidos aqui nos prédios, a bicicleta, a pessoa do bicicleta está vindo na frente, vou ampliar a imagem aqui para vocês verem lá no fundo, só está vindo aí, a carreata que saiu lá do Patumbu, a carreata que saiu do Patumbu está aqui na Avenida Angélica, o pessoal já está fazendo barulho, os prédios aqui, e a carreata está chegando aqui na Avenida Angélica, a pessoa da bicicleta está na frente, uma enorme carreata que saiu de lá, já tem as imagens que nós já aparecemos aqui no YouTube, e vocês verem a saída da carreata, e estamos aí, bombando aqui, a carreata enorme, A classe trabalhadora já não aguenta mais, a classe trabalhadora pede fora o Bolsonaro, a classe trabalhadora pede fora o Bolsonaro, é indefesa do emprego, pelo retorno imediato no seu emergencial, nós não queremos mais esse presidente da república, ele está assassinando os brasileiros, a reata chegando, o pessoal aí nos prédios falando, o Bolsonaro não se envergonha, é incriável ao nosso país! Agora o Bolsonaro também é a nossa má! Chega, chega, chega a nossa víncia, a nossa vida! Então a pessoa da bicicleta vai ser nem a sua filha, a nossa víncia, a nossa víncia, que a gente não quer a nossa víncia, a nossa víncia! Chega a nossa víncia, a nossa víncia, a nossa víncia, a nossa víncia! Então, está diante! Nós seguimos jocas e vindo, carruza, nós não vamos parar, até o Bolsonaro cair! Aqui o pessoal está aqui, o pessoal está fazendo uma espelha aqui do São Paulo, o Nidangelo, o Capitão López, aqui, para vocês verem as partidas. O primeiro parceiro é o pessoal da Modaico, aqui, o Brasil, o nosso ícone, o nosso ícone aqui em São Paulo. Nós temos uma cobertura em Sorocaba, da Nicoláquia, da Vila. E vamos ter um ano, gente. Amanhã tem outro ano de São Domingos, também, a Lupa Sede. E amanhã nós vamos ter a cobertura ao vivo, a partir das 8h da noite. Tudo que nós estamos aqui, vamos ter uma presença de deputado. Uma presença do Paulo Teixeira, que é de São Domingos, fora da bolsa do Paulo. Daí por cara de tudo o pecado, agora fora desgraçado, e dentro da multidão. E o que? Fora da bolsa do Paulo. E o que? E o que? E o que? E o que? Está muito bonito, é panelaço na janela, e quando passa a carinhada, agradecer o apoio de toda a população, que passa pelas ruas, e as telas das janelas. A população brasileira não aguenta mais. Fora, Bolsonaro! Pessoal, a gente já pediu pra fazer. Tira foto, manda no grupo de WhatsApp, manda nas suas redes sociais. A pandemia falou pra gente várias horas antes de conseguir comabilitar. Então vai você pra janela, bota sua panela, grita com a gente, vem pra rua quem pode, pega seu grupo de sua mãe, manda o grupo de sua mãe, mana, até o próximo ano. Olha o grupo de aparelhamento, população! Olha o grupo de aparelho, olha o grupo de aparelho, olha o grupo de aparelho, mobilite todo mundo que você pode, é o pessoal do trabalho, é o pessoal da família, é o pessoal da família, são seus amigos e amigas, manda pra todo mundo pessoal. Este movimento só vai crescendo. Vem! 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 Vamos continuar a carreira alta, fora Bolsonaro, em todo o campo que a gente passa, é muito apoio da população, criando no campo, é Bolsonaro, criando no campo, é Bolsonaro, criando no campo, é Bolsonaro, Agora eu vou chamar a Angélica que eu mostro aqui, porque ela tá colando, relaxa, relaxa. Ele vem bem pra lá, cara. A Angélica que eu mostro aqui. Agora eu vou chamar a Angélica que eu mostro aqui. Olha o babaca Lula ladrão e ele apanha miliciano. Lula ladrão e ele apanha miliciano. Lula ladrão e ele apanha miliciano. Olha lá o caminho da carreata, gente. Aqui, olha lá embaixo. Nós vamos acompanhar aqui. Nós vamos acompanhar aqui. Muita vida da carreata enorme. O curso central está dormindo. Um novo nome ao mestrado da carreata. Aqui é o nome. Um novo nome a Orson. Um novo nome aos mestrado da carreata. Esturado da carreata enorme. Um novo nome à Angélica. Um novo nome ao mestrado da Carreata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 aqui ó o 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